Ser feliz não é até uma vida perfeita. Ser feliz é ter a coragem de reconhecer os nossos erros e saber que somos seres humanos. Ser feliz é aprender a olhar nos olhos de quem nós amamos e ter a ousadia de dizer eu te amo, eu preciso de você. Ser feliz é andar descalço na terra molhada e fazer das coisas pequenas espetáculo aos olhos. Eu já tratei de algumas das pessoas mais ricas desse país. Eu vi muitos, muitos miseráveis morando em palácios. Eram pessoas notáveis profissionalmente, éticas, excelentes, mas esqueceram a arte da contemplação do belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Cada ser humano deveria ser um vendedor de sonhos. Cada pai, cada professor, cada executivo, cada político deveria vender esperança, deveria vender a arte de pensar, a estimulação da criatividade para que nós possamos, nessa belíssima e curtíssima trajetória existencial, vivermos de maneira profunda, altruísta e solidária. Mas o que está ocorrendo é que a nossa espécie está adoecendo rápido e coletivamente. Nunca a indústria do lazer se multiplicou como tanto, até a televisão como fonte de lazer. E nunca as pessoas foram tão tristes e sujeitas a tantas doenças psíquicas. O que está ocorrendo? Que você seja um grande sonhador, um vendedor de sonhos, mas se sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores vêm os raios, os vencedores vêm a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Nunca desista de você mesmo e nunca desista das pessoas que você ama. Apesar da sociedade estar roubando a nossa identidade, nós não somos mais um número na multidão, mas somos seres humanos insubstituíveis no teatro da existência. Muito obrigado e sucesso e felicidade para todos vocês.